Junto com o calorão, o fim de semana foi marcado por tempestades de verão. Apesar de rápidas, deixaram um rastro de destruição em alguns locais aqui no sul do estado. Nós vamos agora conferir essa informação. Quem atualiza pra gente, o repórter Vinícius Siglitz, ele vai contar onde tivemos maiores danos. Vamos colocar aqui na tela o Vinícius. Vinícius, qual é a destruição que nós tivemos? Onde ele atingiu com maior intensidade nesses pancadões aí de verão? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde a você, João. Boa tarde a todo mundo ligado no BG aqui de Criciúma. Bom, em Cocal do Sul foi uma das cidades aí que acabou chovendo bastante. Segundo a defesa civil do próprio município, acabou então chovendo 60 milímetros na região em 30 minutos. Foi uma chuva que pegou muita gente desprevenida. Em Cocal do Sul, por exemplo, teve muro de escola que acabou caindo, muro de praça que acabou caindo, família que acabou infelizmente ficando desabrigada por conta dessa chuva. E lógico, né? Aquelas placas perdidas, placas de sinalização que acabaram caindo no chão. Então teve algum certo estrago em Cocal do Sul. Em Criciúma também não foi diferente, principalmente pra quem tava na região central aí do Pio Correia. Viu bem a situação aqui da Próspera, acabou pegando, tem muita gente surpresa, alagando algumas ruas. E não foi diferente aqui em Criciúma. Choveu aí em Criciúma 43 milímetros. Então uma chuva que pegou muita gente aí de surpresa. Teve queda de árvore na SC443 entre Criciúma e Morro da Fumaça. Ainda teve uma queda na região do Rio Mãe, numa árvore que acabou derrubando dois postos. Mas já foi então resolvindo a situação com a Selesc. Teve essa situação em Criciúma, em Cocal do Sul e alguns municípios da nossa região ontem. Em Orleans, no sábado, dia 15, também teve temporal por lá. Teve alguns estragos registrados no sábado. O ginásio e três salas de aula da escola Tereza Cascais, localizado no bairro Santista, foram danificadas. A prefeitura de Orleans já tá trabalhando nos locais e já tá então quase resolvido essa situação. Mais uma chuva que acabou pegando todo mundo de surpresa. E, João, eu tava aqui prestando atenção, ouvindo a questão da Central do Tempo, e conversava com o nosso repórter cinematográfico, Denis Oliveira, olhando pro céu, vou até pedir pra ele mostrar um pouquinho a cidade de Criciúma. Já veio uma nuvem, acabou nublando, e realmente parece que a chuva tá chegando mesmo na cidade. Aí, ao longo da tarde, ali por três, quatro, cinco horas, parece que já vai ter alguns pingos em Criciúma, e pode pegar algumas pessoas desprevenidas novamente. Por isso, a gente chama a atenção do tempo também pro dia de hoje. Legal. Então, prevenimos-nos. É o mais importante nesse momento. A sensação, Vinícius, tá de muito abafamento, tá de muito calor nesse momento, porque são 32 graus de temperatura. Mas qual é a sensação pra quem tá na rua nesse momento? Olha, eu até conferi a situação aqui, como você já falou, nos 32 graus, a situação parece, assim, perto dos 40. Essa é a grande verdade de sensação. Muito abafado, não tem vento na cidade. Agora veio uma nuvem, deu uma nublada, deu uma escondida no sol, mas tá naquele sol, vai, vem, vai, vem. Então, muito abafamento em Criciúma. E pra quem tá na rua, fica a dica, protetor solar, água, e quando puder, busque uma sombrinha pra dar aquela refrescada, porque não tá fácil pra quem tá na cidade de Criciúma aí pegando sol. Legal. Obrigado, Vinícius. Ao vivo conosco, trazendo as informações do tempo. Hidrate-se com água.